O que eu acho que é mais interessante agora também é como é que é o perfil do desafio, né? Antes a gente estava mais numa lógica de implementação, agora a gente já começa a entrar para um outro perfil de desafio, que é você buscar engajamento. Dado que a gente está nesse mundo de plataformas e a atenção é uma coisa tão difícil de você ter, você tem que, de alguma maneira, começar a esclarecer as pessoas sobre os benefícios do Open Banking e fazer com que elas entendam isso, né? É quase como se fosse uma etapa preliminar para ele conseguir entregar aquilo que ele promete, que é a ideia de você ter produtos mais personalizados e mais baratos. Então, assim, a ideia agora é você montar uma estratégia de comunicação, né? Para que as pessoas, aí, quando eu falo pessoas, né? Tanto físicas como jurídicas, né? Os estabelecimentos financeiros, as pessoas, de uma maneira geral, possam entender para que serve o Open Banking e por que ele vai mudar a vida delas, ou ele tem essa pretensão. Quando você começa a olhar um pouco, né? Você já tem 3 milhões, um pouco mais, 3 milhões e 300 de consentimentos de compartilhamento dos dados até o fim de janeiro. Então, é claro que isso já demonstra que o negócio está pegando velocidade, mas quando você olha o universo, né? De 180 milhões de população bancarizada, você vê que o negócio é muito grande, é um oceano ainda a ser atingido. Então, você começa a ver alguns tipos de estudos feitos por consultorias, dizendo, olha, qual o percentual dos brasileiros que sabem do Open Banking, que entendem o que é Open Banking? A BEM soltou uma consultoria agora recente, né? Um relatório recente, que um percentual bem baixo sabia o que era Open Banking, algo em torno de 14%, 15%, embora você já tenha um percentual maior, quase metade, já ouviu falar. Então, você já foi tocado pela ideia de Open Banking, mas você não sabe exatamente qual é o conteúdo dela. Dito isso, o cenário para o Brasil é um pouco melhor do que se viu na Europa, porque tem uma expectativa aqui que a velocidade do Open Banking vai aumentar nos próximos anos e talvez é num patamar maior do que se viu na Europa. Por que isso? Porque o número de APIs que foram compartilhadas na Europa sinaliza que talvez o movimento no Brasil seja mais rápido, né? O Brasil já está indo para um total de 230 milhões e até hoje, no Reino Unido, que começou em 2018, você está em 800 milhões. Então, assim, existe aí uma probabilidade do Brasil estar andando rápido e conseguir um resultado até mais eficiente do que a gente viu lá fora. Vou destacar isso aí que você falou da Europa, porque ainda que, assim, a gente está indo mais rápido, parte disso também deve ter a ver com a gente ter visto esses desafios acontecerem antes, né? E tentar responder a eles na hora de fazer. Aí tem o problema do pioneirismo, né? Porque quando a gente vê o Reino Unido, o assunto tem causado até polêmica, né? Porque teve gente falando que fracassou Open Banking lá, porque não teve adesão, porque as pessoas não sabem o que é, porque, meu Deus, o negócio não funciona. Aí tem gente que rebate, diz que é um negócio que... A gente vem falando isso também aqui, né? Que é mais devagar, né? Não é algo que acontece do dia para a noite, que nem o Pix, mas lá esse desafio específico tem causado um debate, né? Então, eu acho que quando o Brasil foi implementar, vendo a dificuldade que o pioneirismo do Reino Unido teve, isso pode ter ajudado, né? A lidar um pouco com essa questão da velocidade, porque esse desafio apareceu não só no Reino Unido, apareceu na Europa. Em outros desafios, né? Os Estados Unidos estão um pouquinho atrás, na verdade, talvez até bem atrás, nessa discussão. Então, quando falam do assunto, teve uma pesquisa que falou que teve uma questão geracional, então, os mais jovens veem mais valor no Open Banking. Acho que até assusta um pouco, assim, a diferença de proporção, porque entre os baby boomers e os idosos, só 2% demonstra interesse, né? Muito interesse em Open Banking. E aí, quando você chega nos millennials e na geração Z, já chega perto dos 50%. Ainda assim, é difícil, né? Passar desses 50% ali, mesmo entre os mais interessados, então, esse desafio de comunicação, de informação, das pessoas entenderem o valor que o Open Banking tem pra elas, não é só do Brasil, né? É geral, e o Brasil parece estar tentando contornar, porque viu isso acontecer antes. E aí, pra saber o que vai acontecer, e como as coisas vão se desenrolar ao longo do dia 22, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto